E fala galera, beleza? Eu sou o ClabJams e esse é mais um Mundo Paralelo Então a Jéssica que está aqui, ela vai me mostrar alguns youtubers e eu vou ter descobrido de qual é o youtuber pelo corpo Jéssica, vem aqui e dá um oi para o mundo Ai E se você já gostou da temática, já taca muito like debaixo, vamos bater aí 17 mil likes Eu quero ver 17 mil likes que a gente pode fazer a parte 2 Se inscreve aí no canal porque esse vídeo é só para inscritos, se você não inscrever o vídeo vai clá, vai dar tudo errado Fica aí até o final que os melhores vão ficar para o final, beleza? Fica comigo, fica comigo, senta, vai bater bolo E eu vou deixar o meu Instagram aqui nos comentários, vou deixar o da Jéssica aqui também Vai ali nos comentários, vou deixar fixado ali, posto várias fotos sensuais, negócio de livra né gente Eu tenho aquele negocinho, o pezinho ali na piranhagem mesmo, então vai, me segue lá Então vamos começar, é uma bem fácil, a primeira é bem fácil Joga, joga, joga para nós É... É... Calma, calma, deixa eu ver Ó, calma, ah não dá para, eu não posso mexer né, posso? Espera aí, espera aí Porque eu estou vendo o FaceTune ali Eu acho que eu vi o FaceTune Eu acho que Boca Rosa... Aceitou Não é o que? Eu conheço, é Boca Rosa Eu conheço, eu conheço, claro Não que eu fique olhando todas as fotos dela Não, claro que não Não que eu fique o dia inteiro rodando... Clá, 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 clá Claro que não, eu nunca faria isso Nós sabemos Nós fazemos Esse aqui também tá muito fácil Muito fácil Ah, eu vi essa foto hoje Eu juro que eu vi essa foto hoje Ah, agora essa foto tem dois É o Gustavo Rocha Eu vi hoje essa foto Eu juro que eu vi agora Calma Eu conheço a tatuagem Não, eu conheço esse dedo Essa tatuagem, só que eu não tenho certeza Ainda tem a tatuagem assim, ó É... Cossielo? Não, não é o Cossielo? É o Lucas do Nutilismo É quem? É o Nutilismo Nossa, eu nunca adivinhar Nunca Nossa, mas ele parece muito o Cossielo Olha o dedo dele Eu acho que não Eu acho que eu só errei, tá tudo bem Eu acho que tá de boa Acho que o limãozinho Acho que o limão não Eu acho que não Eu acho que tava com um leite condensado Um leite condensado Eu acho que o desafio é um leite condensado Errou o leite condensado Ai, já tô com pizza, olha Putz Essa daqui, ó Vou te dar uma dica, pode ser? Não, não Calma, calma, calma É fitness Não? É... O canal é fitness? Não Só pra isso não É genial, inclusive Me amo Beijo Você conhece Eu conheço Você falou dela hoje pra mim Quê? Muito bom Não, não sei o que Não, não é Ai, que droga É a Foquinha A Foquinha A Foquinha tem cabelo curto Aqui, ó Olha aqui Mano, ela tá de cabelo curto Gente, nunca Nossa Eu tava achando que era a Raquel, sabe? Só que a Raquel tem cabelo longo A Foquinha também Talvez você saiba de primeira E talvez você saiba de nuca Que isso? É o Bom Dia Léo Esse canal, você quer não ter minhas horas assistindo Você sabe, né? Obrigado Tirar a minha monetização aí, ó De bobeira Essa daqui eu tô dando de graça Como não vai ser essa? Acho que sei Não sei se sei Mas tem uma pinta aqui Eu nunca reparei isso É a Kéfera? É É a Kéfera? É A Kéfera tem isso aqui? É Gente, a Kéfera tem isso? Tem isso É uma tatuagem? Não dá pra ver, tá aí passado Quantos eu errei? Eu errei a Foquinha? Só a Foquinha? Só a Foquinha Eu sei quem é esse menino Quem é? Ah, eu só não sei o nome dele É É Aquele menino Alex É Ale É conhece como A O famoso Instagram Tem uns 3 milhões no Instagram Não faço ideia É um bocabê com uma franquinha Coragiona assim É quem? É quem? É ele não? É quem? É o Castanhari Nunca 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 Agora é o Cossiello É É o Cossiello É o Cossiello Eu já vi essa foto também Só que eu me desvelou o anel na real Mas olha, vê se o dedo dele não parece do nutilismo Coloca os dois dedos aqui, ó Os dois dedos Tanta foto que eu peguei no Instagram Que não é dele Mas ele está na foto Nó Puts É É muito famoso É conhecido Você conhece? Eu conheço Essa mão parece Júlio Cossiello Toda mão parece Júlio Cossiello Não vai ser Não vai ser Mas é o Mauro Não Não é É o Rigão Nó Nem a mão do Júlio Que é do inutilismo É uma dica Nossa Nossa não E antes de aparecer a última pessoa E de acordo com a Jéssica Que é mais difícil Já taque muito like de baixo Pra ter 17 mil likes Se vocês quiserem mais vídeos como esse Se inscreve no canal Se você ainda não está inscrito Clica no Facebook Manda no Instagram Lá no grupo dos seus amigos Beleza? Me ajuda a chegar em 500k logo aí As pessoas são muito iguais, né? Tem um canal no YouTube? Tem É da famosa antes do YouTube? Ah, não sei, gente Depois vocês respondam aí Eu não sei Eu acho que eu vou errar também Gente, que nervoso É a Gabi? Não? Sabe quem é? Hã? Fala no guitarra Mano Eu ia falar que era pugliese Caraca Ai, Pabla Ai, Pabla Ai, Pabla Ai, parabéns Então, bem, gente Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei esse desafio Sério, já quero o passo 2 Então, taca muito like aí Debaixo que você também quiser Eu botei... É 17 mil que eu botei, né? 17 mil likes Se inscreve aí no canal Se você ainda não está inscrito Pra não perder os próximos vídeos O canal da Jéssica também vai estar aqui debaixo O Instagram também Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão Nosso bacos de vocês Falou! Tchau